Olá, crianças! Tudo bem com vocês? A aula agora é de história. Vamos lá? Podem, então, pegar o livro de história. Vão abrir na página 63, depois faremos a 64 e a página 65. Ok? Estamos, então, no mês de junho. Hoje é terça-feira, o dia da semana, dia 16 de junho de 2020. Página 63, podem colocar a data de hoje. 16 do 06 de 2020. Ok? Vamos descobrir. Bom, eu vou explicar essa página e aí eu vou explicar agora como que ela vai ser feita. Vamos lá. Primeiro eu vou explicar. Faça uma pesquisa com os seus colegas. Pergunte para cada um deles qual das brincadeiras a seguir você mais gosta. Para cada brincadeira escolhida, pinte um quadradinho. Para quem está assistindo a aula gravada, vocês vão deixar essa página em branco. Assim que for realizada essa atividade na aula online, eu vou postar, então, o resultado dessa pesquisa. Tudo bem? Então, ó. Vou perguntar, então, para as crianças. Se você também quiser, você pode me responder pelo WhatsApp, que eu vou colocar, então, a sua brincadeira favorita aqui também. Faremos como um gráfico. Então, ó. A brincadeira aqui, amarelinha. Sua brincadeira preferida é a amarelinha? Esconde, esconde. Corre, cotia. E pega, pega. Então, lá na aula online, o que nós vamos fazer? Deixa eu pegar aqui uma cor. Então, eu vou perguntar para um amigo, qual é a sua brincadeira preferida? Ai, a minha é amarelinha. Vou vir aqui e vou pintar. Ai, vou perguntar. E a sua outra brincadeira preferida? Para outro amigo. Ai, a minha também é amarelinha. Ai, a minha é esconde, esconde. Tudo bem? Só que você, que só está assistindo a aula gravada, meu amor, não faça ainda essa atividade. Depois eu vou mandar a foto, então, lá no grupo. Tá ok? Qual a brincadeira foi a mais votada? O que nós faremos? Uma contagem. E vai ficar como um gráfico. Ai, nós vamos escrever aqui a brincadeira mais votada. Qual brincadeira foi a menos votada? Vamos escrever aqui também, a menos votada. Tudo bem? Então, essa página aqui, vocês não vão fazer quem está fazendo a aula gravada. Eu vou postar, então, o resultado lá no link, no grupo de links pelo WhatsApp. E aí, vocês podem realizar, então, essa atividade. Ok, crianças? O que eu aprendi, então, nessa unidade de história, que nós estávamos falando, vou voltar aqui, sobre brincadeiras, de que as crianças gostam. Então, lembra que conversamos sobre as brincadeiras antigas e as brincadeiras atuais? Então, vamos ver o que aprendemos. Brincar é importante... Deixa eu trocar aqui... Brincar é importante para toda criança. Muitas brincadeiras que conhecemos hoje, são antigas. No passado, a maioria das crianças brincava na rua. Atualmente, são comuns brincadeiras com jogos eletrônicos, não é? Tablet, celular. Atualmente. Mas, na geração passada, não era comum. Ok? Leia as charadas e descubra qual é a brincadeira preferida de cada criança. Temos aqui, três fotos de crianças. Então, ela vai falar aqui, ó. Aqui tem um balãozinho de conversa, então, ela está falando. Meu nome é Ana. Minha brincadeira preferida é aquela em que eu preciso correr para pegar os meus colegas. É uma charada. A brincadeira preferida de Ana é a... Qual é a brincadeira preferida da Ana, então? Ela deu a dica. A brincadeira preferida dela é aquela que eu preciso correr para pegar os colegas. Quem falou pega, pega, acertou. Muito bem, podem escrever, ó. Pega, pega. Ela gosta de brincar de pega-pega. É a brincadeira preferida, então, da Ana. Ok? Vamos lá. Temos uma outra foto na página 65. Meu nome é Bruno. Minha brincadeira preferida é aquela em que eu preciso encontrar os meus colegas que estão escondidos. A brincadeira preferida de Bruno é aquela brincadeira que ele precisa encontrar os amigos que estão escondidos. Qual o nome dela mesmo? Acertou quem falou esconde, esconde, ó. Esconde, esconde. Esconde, esconde. Esconde, esconde. Esconde, esconde, esconde. Esconde, esconde. E por último aqui, meu nome é Bárbara. Minha brincadeira preferida é aquela em que eu preciso chutar a bola para fazer gol. Como é o nome dessa brincadeira, então, preferida da Bárbara? É aquela que preciso chutar a bola para fazer gol. A brincadeira preferida de Bárbara é... Acertou quem falou futebol. Futebol é a brincadeira preferida de Bárbara. Ok, crianças? Crianças, agora eu vou mostrar um vídeo. Vamos aprender uma brincadeira nova? Prestem atenção. Aaaaahhhhhhhhhh. O que é que é que é uma coisa bem legal? Obrigado! Uma brincadeira que tem a cor. Não, a brincadeira tem a música. Uma brincadeira que tem a fofinha. Ah, é uma brincadeira que tem assim movimento. É que é uma brincadeira que misture cada uma dessas coisas. Que tem a cor, o movimento, a fofinha, essas coisas todas. Lembra aquela brincadeira da Gata? Ai, eu adoro essa brincadeira. Eu não lembro, eu não lembro. Eu não lembro porque eu nunca aprendi. A gente explica. A gente explica. Explica o pessoal de casa. É uma brincadeira que tem uma música. A música é a Sônia, olha o primeiro, olha só. Gata pintada, quem foi que te pintou? Foi uma velhinha que por aqui passou. É, tá, tá, tá. Gata pintada, quem foi que te pintou? Foi uma velhinha que por aqui passou. Eu também. Eu também. Ótimo. Então, agora todo mundo levanta a mão direita. Mão direita. Isso. Agora, a mão direita a gente coloca em cima da mão esquerda do amigo. Em círculo assim a gente tem que ficar insuficiente. Isso. Não, não. A linha direita é em cima da sua esquerda. Agora a gente canta a música batendo a mão em cada sílaba. E a última sílaba, quem cair vai ter que falar da cor. Entenderam? E eu acho que precisa ser com muita força, né? Não, não, não. É uma vez cada pessoa. Vamos fazer uma vez devagar? Vamos. Vamos lá. É assim, ó. Gata pintada, quem foi que te pintou? Foi uma velhinha que por aqui passou. Vem? E aí você fala a cor? Eu falo uma cor, eu sou o primeiro, é fácil. A cor vai ser verde. Aí tu não é gosto, gostei. Não pode me dizer. Mas ninguém mais pode falar verde agora. Não pode repetir a cor. Não, pode repetir. Não pode repetir. Não pode repetir. Não pode repetir, não. Não pode repetir, não pode repetir. Gata, gata. Não, não, é você que... Gata pintada, quem foi que te pintou? Foi uma velhinha que por aqui passou. Que como eu? Amarelo! Amarelo! Então vai! Gata pintada, quem foi que te pintou? Foi uma velhinha que por aqui passou! De novo! Foi... Cor... 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 Quem foi que te pintou? Foi uma velhinha que por aqui passou! Ah, foi bem! Preto! Muito bom! Gata pintada, quem foi que te pintou? Foi uma velhinha que por aqui passou! Gata pintada, quem foi que te pintou? Foi uma velhinha que por aqui passou! É... Vermelho! Vermelho! Como foi ainda? Pessoal, a gente vai continuar aqui a brincadeira... Sem repetir cores! Eu... Eu repeti? Eu não lembro! Eu não repeti! Eu não repeti! Crianças! Gostaram da brincadeira? Quem já conhecia essa brincadeira? Vocês lembram que nessa unidade nós também conversamos? Conversamos sobre regras e respeito entre os jogadores em uma brincadeira? Vocês observaram que no início da brincadeira cada um queria brincar de uma coisa? Até que eles resolveram então se unir e criar uma brincadeira onde tinha um pouquinho de cada um, do desejo de cada um? Então, não se esqueçam que é muito importante nas brincadeiras também ter as regras e o respeito entre os participantes, jogadores, entre os amigos. Ok, crianças? Espero que vocês tenham gostado dessa aula! Até a próxima! Tchau, tchau!